Minha casa, fui trabalhar, meu local de trabalho, ele chegou como cliente normal, dê boa noite aí. Crente ligado, esse caso do cantor Lucas Roque já está dando o que falar. Agora vazou um suposto áudio de uma pessoa que está acusando ele desses fatos e dizendo também que ele está mentindo. Fique comigo até o final deste vídeo, pois o negócio aqui está tenso hoje, viu? Eu disse, tá certo, tá bom, tá certo, e ele continuou falando, falando, fez a compra, comprou o que ele queria e falou assim. Olá, seja bem-vindo ao canal Crente Ligado. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E deixa também aquele like. Sem enrolação, vamos agora para o conteúdo deste vídeo. Você vai ouvir agora o áudio de uma suposta vítima, senta para ouvir e tire suas conclusões. Mas antes quero aqui comentar sobre o seu pronunciamento. Como já é de praxe nesses casos, ele apareceu com uma camiseta branca para transmitir serenidade e confiança, ao lado de um advogado. No entanto, alguns fatos chamaram a atenção dos seguidores e que não convenceram bem quem assistiu. Algumas controvérsias como por exemplo, Lucas Roque alega que é inocente e que as acusações não procedem. No entanto, o seu advogado Dr. Rafael, confirma por duas vezes na entrevista que há sim, vítimas. Primeiro, ele diz que algumas vítimas foram prestar o boletim de ocorrência. De fato, hoje esse procedimento que está instaurado. Existem algumas vítimas que foram prestar esse boletim de ocorrência. Em uma segunda fala, o advogado de Lucas Roque confirma que as vítimas residem em Vitória do Santo Antão. As vítimas são com endereço. Aqui na cidade de Vitória de Santo Antão, o advogado ainda diz que se solidariza com todas as pessoas que forem vítimas. Em qualquer envolvimento, diante dessas acusações que ele fez. As acusações contra seu cliente, elas foram, foi o BO de uma só pessoa ou foi em grupo? Como que foi essa denúncia? De fato, hoje esse procedimento que está instaurado, existem algumas vítimas que foram prestar esse boletim de ocorrência, que fizeram a notícia dessa possível prática de remoto. Todas as vítimas da mesma cidade, Vitória de Santo Antão? As vítimas são só com endereço aqui na cidade da Vitória de Santo Antão. Bom, tire aí suas próprias conclusões neste suposto áudio. Eu vim aqui através desse áudio falar pra vocês que o que o Lucas Roque está falando nesse vídeo é mentira. Isso eu posso afirmar porque eu fui uma das vítimas, tá certo? E eu sei que é difícil pras pessoas que conhecem, pras famílias dele acreditar, né? Mas é verdade, sim. A gente não tá acusando eles sem provas. A gente não tá acusando ele inventando uma história pra se promover porque a gente mulher não precisa disso. Eu particularmente não preciso, eu nem conhecia ele, nem sabia que ele era cantor, nem sabia que ele era famoso. Tá certo? Então, é fácil pra vocês apontar que a gente tá mentindo. É fácil pra vocês dizer que a gente tá mentindo, né? Porque não foi vocês que estavam lá no lugar da gente. Não foi vocês que passaram pelo que passou. Então, eu vou relatar um pouco pra vocês o que aconteceu. Eu estava trabalhando. Saí da minha casa. Fui trabalhar. Meu local de trabalho. Ele chegou como cliente normal. Dei boa noite a ele. Ele me respondeu, tá certo? Ele entrou na loja. Eu perguntei como eu posso ajudar. Ele disse, eu quero ver isso e isso. Mostrei a ele. Ele mostrou duas fotos no telefone dele que era o que ele queria, mas eu não tinha. A terceira foto foi de um órgão genital. Eu me afastei dele, tá certo? Eu disse, moço, pelo amor de Deus. Ele fez, me desculpe, moço, foi sem querer. Me desculpe, foi sem querer. Eu disse, tá certo, tá bom, tá certo. E ele continuou falando, falando. Fez a compra, comprou o que ele queria e falou, sim, mora. Mas me deixou constrangida. Quando ele saiu, eu fiquei muito mal. Mas eu fiquei muito mal. Pela forma que ele fez, pelo ato dele. Entendeu? Porque até então eu pensei que só tinha acontecido comigo. Que foi uma coisa que ele fez sem querer. Eu pensei. Mas depois de relato de outras mulheres. Aí eu disse, não, aconteceu comigo também. Então não foi sem querer. E em outras lojas foi bem pior. Bem pior do que aconteceu comigo. Então, entendeu? Então, eu sei que é difícil acreditar. Mas ele está mentindo. Espero que ele pague pelo que ele fez. Que não fique impune. Tá certo? Porque as mulheres querem justiça pelo que ele fez. E que ele pague. Que ele aprenda com isso. E não faça mais. Tá certo? Porque é fácil chegar para uma mulher no local de trabalho. Com o estrangeiro. Eu quero ver se ele faz isso com o homem. Então ele não tem peito para fazer isso com o homem. Nem coragem. Ele faz isso com mulheres. E as lojas que ele foram. Foram mulheres sozinhas. Tá certo? Só tinha mulher. Sozinha. Então, é fácil fazer isso. Né? Mas agora eu quero que ele pague sim pelo que ele fez. Porque ele está mentindo sim. E tem provas sim contra ele. Tá certo? E que a justiça seja feita. Bom crente ligado. É difícil de acreditar. Eu como muita gente por aí acompanha o trabalho do Lucas Roque. Mas infelizmente existe a possibilidade disso aí ser verdade. Vamos ver até onde isso vai chegar. Quem planta colhe. E se ele plantou, ele vai colher. Coloque a sua opinião aqui nos comentários. Antes de encerrar este vídeo, tenho algo muito importante para te falar. Se você que está vendo este vídeo gosta de estudar a Bíblia, temos aqui o que você precisa. Em todos os nossos vídeos deixamos no primeiro link da descrição. Uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Essa apostila é indispensável para você que gosta de estudar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição e faça o download dessa apostila que irá abençoar a sua vida e seu ministério. Quer receber nosso conteúdo em primeira mão? Clique no primeiro link da descrição e se inscreva no nosso canal do Telegram. Fazendo isso você será avisado de todos os nossos conteúdos em primeira mão. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.